Mil lembranças Não consigo esquecer os beijos que trocamos Nosso amor sempre foi clandestino Não podemos contar a ninguém Mesmo assim agradeço ao destino Que me pôs em seu caminho, meu bem Sua sombra acompanha meus passos Sua ausência me faz padecer Mesmo estando preso em altos braços Eu não quero jamais te perder Eu nasci pra te amar, pra escrever Pra me amar, nascer-me também Nosso amor sempre foi infinito Nunca mais amarei outro alguém Sua sombra acompanha meus passos Sua ausência me faz padecer Mesmo estando preso em altos braços Eu não quero jamais te perder Eu nasci pra te amar, pra escrever Pra me amar, nascer-me também Nosso amor sempre foi infinito Nunca mais amarei outro alguém Nunca mais amarei outro alguém Eu não quero jamais te perder Obrigado.